Música Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria deste dia do Senhor domingo fecunde nossos corações para que não nos falte a necessária sabedoria na condução de nossa vida cotidiana. E acolhendo a palavra de Deus luz luzente para nosso caminho, não deixemos a fé adormecer em nossos corações quando se levantarem as tempestades e as ondas deste mundo. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com Ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram Mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar Silêncio, cala-te! O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos Por que sois tão medrosos? Ainda não tem desfé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros Quem é este? A quem até o vento e o mar obedecem? Amados e amadas de Deus, Jesus faz um convite a seus discípulos Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo assim como estava na barca. Acompanhar o Senhor é um percurso de aventuras, aventuras conduzidas pela manifestação do amor de Deus. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Deus se importa sempre conosco, com cada um, como se fôssemos únicos. Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar Silêncio, cala-te! O vento cessou e houve uma grande calmaria. Foi quando então Jesus perguntou aos discípulos Por que sois tão medrosos? Ainda não tem desfé? Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Perguntavam-se os discípulos. Valem as palavras dos sermões de Santo Agostinho. Quero exortar-vos a não deixar desafé adormecer em vossos corações Quando se levantarem as tempestades e as ondas deste mundo Não se pode pensar que o Todo-Poderoso, por ter adormecido na barca Não tivesse em seu poder o sono e a morte Se assim pensais, é a fé que está dormindo em vossos corações Mas se Cristo está acordado em vós, vigilante a vossa fé O apóstolo Paulo diz que Cristo habite pela fé em vossos corações Portanto, mesmo dormindo, Cristo é sinal de um mistério Os navegantes são os que atravessam esta vida como numa barca Figura da igreja Todos são templos de Deus Cada um navega no seu próprio coração E não corre o risco de naufragar Quando nutre bons pensamentos Se teu coração se perturba, não te deixes vencer pelas ondas Mas porque somos homens, não desesperemos Se o vento nos joga por terra e traz inquietação à nossa alma Despertemos a Cristo para podermos navegar tranquilamente E chegarmos à prátria Aumenta, Senhor, a nossa fé Peçamos Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção Implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro Tenha sido por vós desamparado Animado, com igual confiança Vós recorro, ó Virgem das Virgens E gemendo sob o peso dos meus pecados Me prostro a vossos pés Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado Mas dignai-vos de as ouvir propícia E de me alcançar o que vos peço Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais A Senhora da Piedade Que da sua casa de clemência e bondade Nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra Magnífica arquitetura divina A bênção de Deus Amor misericordioso Pai Filho E Espírito Santo Desça sobre sua família Proteja sua casa Sustente sua vida Fecunde o caminho missionário de nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco para sempre Amém 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 Obrigado.